Oi gente, sou a Júlia do Livres Blá 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 e hoje eu tô aqui pra fazer uma resenha em vídeo pra vocês. Hoje, dia 4 de janeiro, é aniversário do Harlan Coben, que é um dos meus autores favoritos de todos os tempos, vocês sabem. E eu resolvi então fazer uma resenha de um livro dele, o último lançamento da editora Arqueiro. O livro é O Inocente. Bom, esse livro vai contar a história do Matt Hunter. O Matt, quando ele tinha 20 anos, ele era um garoto super tranquilo, tava na faculdade, de boa, nunca deu trabalho pro pai nem pra mãe. Até que ele vai numa festa com o amigo dele e durante essa festa acontece uma briga, o amigo dele se envolve numa briga e pra ajudar o amigo dele, ele pula em cima de um rapaz, pega esse rapaz pelo pescoço, mas a intenção dele não era machucar esse cara, era só apartar a briga. Só que acontece que esse cara cai, bate a nuca no chão e ele acaba falecendo. Foi tudo um acidente, mas o júri considera o Matt culpado e ele vai preso. Ele fica vários anos na prisão, mas depois que ele sai, ele acha que a vida dele não vai ter sentido nenhum porque as pessoas passam a julgá-lo, porque ele foi preso e tal. Tem todo esse histórico, ele não consegue arrumar emprego, ele acaba tendo que trabalhar com o irmão dele, porque o irmão dele impõe a presença dele lá e tal. Mas as pessoas olham de travessado pra ele. Só que aí ele acaba conhecendo a Olivia e eles acabam ficando junto. Nove anos depois dele ter saído da prisão, ele tá vivendo uma fase ótima da vida dele. Ele tá trabalhando, a mulher dele é maravilhosa, ela tá grávida, a Olivia tá grávida e eles vão comprar uma casa na cidade natal do Matt, que ele não ia desde quando aquela tragédia aconteceu. Bom, e pra comemorar essa nova fase, eles compram um celular moderno, com câmera e tal, que até então eles não tinham essas coisas. E a Olivia parte de uma viagem de trabalho. Durante essa viagem de trabalho da Olivia, o Matt recebe um vídeo e uma foto. E nesse vídeo, ele vê a Olivia num quarto com outro homem. E aí que a coisa começa a pegar. que ao mesmo tempo que ele recebe esse vídeo, ele começa a ser seguido por um homem misterioso e tal. E aí fica aquela dúvida. A Olivia tá traindo o Matt, mas eles se dão tão bem. Por que ela tá traindo ele? E outras coisas vão acontecendo. Lógico, tem mais alguns assassinatos. E tudo aponta pro Matt. E tudo aponta também pra Olivia. E aí a história vai se desenrolando. Harlan Cobham pra mim é mestre nesse tipo de livro. Ele não fica enrolando. Ele não acrescenta detalhes que são desnecessários. Ele não faz livros extremamente grossos. Se ele pode fazer aquilo em metade. O livro tem 326 páginas, que são o suficiente pra que tudo se desenvolva. Pra que a gente fique extremamente ansiosa pra saber o que vai acontecer. Quem é o verdadeiro culpado. Eu vi em alguns comentários que os livros do Harlan Cobham são muito repetitivos, que é sempre a mesma coisa. Muito previsível. Eu não acho nada previsível os livros do autor. E eu não acho que ele se repete. Sim, é a mesma fórmula de pessoas que estão vivendo suas vidas. Normalmente, aí acontece alguma coisa, elas são jogadas num turbilhão de acontecimentos. Elas têm que provar sua inocência. Ou descobrir quem é o verdadeiro culpado, etc e tal. Sim, tem essa fórmula, vamos dizer. Mas é sempre muito surpreendente. Em O Inocente, eu demorei muito, muito, muito pra desconfiar de quem poderia ser o culpado. E, definitivamente, não acertei 100% quem era o culpado no final. E eu gosto disso, que eu sempre me surpreendo, por mais que eu preste muita atenção. É um livro de leitura super rápida, fácil. É aquele livro pra você ler no mesmo dia. E esse aqui é em terceira pessoa. O autor vai contando os detalhes. E é interessante porque envolve vários personagens. São vários pontos de vista e vários acontecimentos. Então, é legal essa narrativa não ser em primeira pessoa, porque a gente tem uma visão muito mais abrangente do que tá acontecendo, do que tá rolando ali. E em O Inocente é isso que vai acontecendo. Eu gostei muito do personagem do Matt. Ele sofreu muito. Ele tem alguns complexos, por ele ter passado tanto tempo na cadeia. E ele era um garoto muito tranquilo. Ele nunca se envolvia em problemas. Depois que ele entrou, ficou anos dentro da cadeia, a pessoa se transforma, né? A pessoa se torna um pouco mais fria, mais endurecida. E, em alguns momentos, ele conta isso. Ele mostra que o Matt se transformou. E o tempo todo a gente desconfia de todas as pessoas. É muito interessante. Então, eu recomendo muito essa leitura. Não tem muito o que ficar falando, porque como é um livro de suspense, né? Policial, investigativo. Tudo que eu acrescentar demais à história vai estragar a leitura de vocês. Então, eu recomendo com toda certeza. É um livro único. Não tem continuação. Não faz parte de série nenhuma. E também não é com o personagem Myron Boletar, porque sempre me perguntam, né? Porque eu acho que a hora que lê em Harlan Coburn, já ligam o personagem do Myron. Mas não é. É um livro único. E eu recomendo muito, muito, muito. Outro detalhe. Algumas pessoas disseram que essa capa não tinha nada a ver com a história. Gente, tem. Prestem atenção que tem. A capa original é mais bacana? Sim, é mais bacana. Mas essa capa tem sim tudo a ver com a história. Só você prestar bastante atenção que você vai perceber que tem uma ligação com o ponto principal ali dos acontecimentos, que eu não vou ficar citando muito. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse é um vídeo, uma maneira de desejar feliz aniversário para o Harlan Coburn. E a Editora Arqueira vai estar fazendo diversas homenagens durante esse mês para o Harlan Coburn. Então fiquem ligados no Facebook da editora, no site, para vocês participarem. Eu acredito que vai rolar alguma promoção, alguma coisa bem bacana. E se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar em gostei aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para receber os próximos vídeos. E deixe seu comentário para eu saber o que você achou dessa resenha. Um super beijo para vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho